Voltando com o espaço feminino no tema casa e beleza de hoje, nós vamos conversar sobre a pauta o que usar no outono e inverno com a Fernanda Cortez, consultora de imagem e Beatriz Cavalieri, personal style. Então, Fernanda, a gente tem então possibilidades de ressignificar algumas coisas, fazer uma releitura de algumas coisas no guarda-roupa, não necessariamente com aquele ida aos shoppings e comprando um monte de novo. Tem como a gente fazer isso, né? Com certeza. Até porque é tudo muito passageiro no inverno, como nós estávamos dizendo, Márcia. E o que muda muito no inverno? É justamente as cores. A gente vai passar a usar os tons mais escuros. Então, por exemplo, o floral que estava se usando muito no verão, agora ele vai ter fundo mais escuro, seja preto, muitos tons de bordô, né? O vermelho mais escuro, o azul marinho. Então, o que muda muito no inverno é isso. O verde militar que está se usando muito. É igual você disse, ressignificar. A sua camisa branca está perfeita, porque a gente coloca significado nela em todas as estações. Então, colocar sobreposição, você está de blazer hoje, não são todos os dias que a gente pode usar um blazer, um casaco, um cardigan. Então, a gente tem que aproveitar realmente esse momento para colocar a bota no pé, colocar casaco e sair super bem, mas sem gastar muito. Beatriz, acessórios para essa estação, como é que fica na sua opinião? Então, para mim, acessório não devia ser datado, né? Para mim, acessório é válido durante o ano inteiro, porque eu acho que eles fazem a maior diferença no nosso visual, né? Atemporal. Atemporal. Para mim, é atemporal. É claro que o que a Fernanda falou sobre as cores, ela tem razão, né? A gente não vai colocar, talvez, um colar flúor, rosa flúor no inverno, porque nem combina muito. Eu acho que é mais os banhos, acho que a gente vai usar o cobre, o prata, né? A gente vai mais para os tons neutros, assim, para acalmar o visual. Mas pode tudo, colar, brinco, pulseira, tem tudo a ver com o inverno, né? E nessa época, a gente usa muito e-sharp, né? É, também. Nessa época, se usa muita coisa no... Fica super legal. E eu acho que aqui, para a gente, é ótimo, né? Eu acho que é perfeito, porque, às vezes, a gente não está com aquele frio todo, então a gente coloca uma camiseta e coloca e-sharp e já dá um toque totalmente diferente no nosso visual, né? Isso, é verdade. Fica super bacana. Sim, já dá uma certa aquecida sem exagerar, né? Exatamente. E aí, sentiu necessidade, começa a se desmontar, né? Tira aquele casaquinho mais fininho, tira e-sharp. Então, é algo que até cabe na bolsa fácil, assim, ah, agora eu estou com calor? Então, para o Brasil tem que ser assim, não pode ser nada muito pesado. Eu achei engraçado que eu acompanho a Thalita Schmidt, ela estava falando que ela não consegue, se ela ver uma gotinha caindo lá, ela vai lá e coloca a galochinha dela. Mas carioca tem mania disso mesmo, né? Choveu, já acha que é sinônimo de frio, aí já coloca a bota, né? Morrendo de vontade de usar a bota. Isso. É para aproveitar. São poucos momentos. É, mas bota é muito elegante, né? Bota é muito charmosa, acho bota lindo, lindo. Eu adoro. Bota fica linda desde o jeans, né? Você coloca por fora, assim, o jeans por dentro, já dá um charme. Sim. Então, com meia calça, parou o trânsito. Eu acho que a mulher se sente mais sensual, né? A bota passa essa sensualidade, assim, para a mulher, né? E eu acho que ela gosta disso. A mesma coisa é do couro também, passa essa sensualidade. E a mulher se sente poderosa, né? Usando a bota, usando o couro. Ó, nós vamos, então, mostrar para vocês umas fotos que as meninas trouxeram. Eu vou começar, então, com a Beatriz, né? Beatriz, temos fotos que a Beatriz trouxe. Pode comentar. Então, essa é uma novidade que já veio um pouco tímida no outro inverno, mas agora vai chegar com força total, que é a bota over the knee. É aquela bota que é acima do joelho, né? Então, assim, essa é uma bota bem sensual. Então, a gente tem umas regrinhas para usar ela. Como ela já é uma bota super sensual, a gente tem que maneirar um pouco na nossa roupa. Então, evitar usar roupas muito justas, muito curtas. Eu acho bacana a gente usar sempre com um vestidinho solto, como está ali na terceira foto. Ou então, uma sainha mais godê, mais evazê, que é o caso da segunda foto. Ela ainda jogou um tricôzão em cima. Então, ela ficou super descontraída na parte de cima, mas ela está com a bota e está super elegante, né? Esse é o cape coat. É a capa casaco. É uma versão do blazer. É como se a pessoa tivesse jogado o casaco nos ombros e saído de casa. Sim. Né? É super... E é confortável, porque como ele... Tem uma forma de informalidade, né? Exato. E fica divertido, né? Sim, sim. E é confortável ao mesmo tempo, porque não tem as mangas que a pessoa fica presa, geralmente, né? É só... E a parte de baixo já pode ser mais justa, né? Pode, sem problema nenhum. A parte de baixo pode ser do jeito que você quiser, porque é como se fosse um casaquinho. Ah, aí é o couro, né, gente? Como eu já tinha dito, o couro é ali protagonista de todos os invernos. Ele não vem só mais na jaqueta, né? A gente vê couro em calça, em short, nas saias midi, que também estão se usando muito. Até em blazerzinho é muito legal. Short. E eu acho que é isso mesmo. A mulher se sente poderosa no couro, né? Dá um visual moderno, super bacana. Eu gosto muito, muito do couro no inverno. E tem o camuflado. O que eu acho legal do camuflado é que quando a gente fala em camuflado, a gente pensa logo naquelas coisas muito pesadas, né? Trench coat, calça cargo. E o legal é a gente saber suavizar esse camuflado. Então, assim, colocar a calça skinny com uma camisa mais leve, com transparência. Ela mesma, o camuflado já está vindo também em algumas peças mais suaves, né? Então, você vê no segundo look, já tem uma camisa também super levinha com a estampa do camuflado. Os vestidos também são super femininos. Ficam super legais com a combinação com o couro. Aí é o moletom. O moletom, a gente não precisa só usar em casa, não, né? Porque a gente acha que o moletom é aquela coisa de desleixo, né? Mas ele tem aparecido super diferente nas passarelas. Então, a Pati Boa, uma estilista, ela apresentou ele cropped, todo rebordado, todo bordado, vazado. Ficou incrível com aquela saia lápis, né? Que a gente nunca imaginou que pudesse usar assim. Coloca uma camisa social por baixo do moletom e já dá uma cara super arrumadinha, né? Pro visual. E bota uma saia super feminina, de cintura alta, com um salto. Olha como já fica outro visual o moletom, né? Fica totalmente diferente do que você imaginou que pudesse usar. E o xadrez também, né? A gente sempre vê xadrez no inverno. A gente só tem que tomar cuidado pro xadrez não ficar muito caricato, aquela coisa festa junina, né? Isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, assim, eu acho que a gente tem que misturar o xadrez com peças mais modernas ou mais arrumadinhas. Joga um tricô em cima da camisa, deixa só algumas coisas à mostra do xadrez. Fica super, um casual chique, super arrumadinho, né? Fica bem legal. Ou então, um maxi colar poderoso também. O look fica super moderno, né? Parece que você vai... Essa coisa do xadrez caricato tem que realmente ter uma cautela. Porque às vezes as pessoas não sabem usar e aí... Exatamente. Né? Desliza um pouquinho e aí não fica... E a cortina do piquenique, a toalha de medo do piquenique também. Tem que ter cautela, tem que ter cautela. Muito cuidado. Mas, Beatriz, muito legais essas suas observações maravilhosas. Agora, é interessante que tudo isso tem a ver com essa coisa de saber encontrar os elementos que tem no guarda-roupa. Reaproveitá-los, fazer essas escolhas inteligentes, né? Bem bacana. É, a gente sempre fala, né? Que é legal a gente investir no que é clássico, porque isso não sai de moda, né? Então, se você tem as peças clássicas dentro do seu armário, é muito mais fácil você coordenar com todas as outras que já estão lá, né? Com certeza. Então, vamos ver as produções da Fernanda Cortez. Então, vamos lá? Algumas fotos. Então, como a gente está falando de tendência, Bia e eu até pensamos em algumas coisas parecidas. Nesse caso, é sobre militarismo, não só no camuflado, mas está vindo bastante com verde-oliva. Então, se você tem medo de ousar, o verde-oliva fica mais discreto, como naquele primeiro vestido. É um vestido longo, aquece, se estiver muito frio, coloca uma meia calça por baixo e sai arrasando. Às vezes, você acha que não tem nada militar em casa, mas tem uma roupa verde-oliva e não sabe. Nas jaquetas também, nas calças, aquela calça do meio já é realmente camuflada, com a estampa e com a camisa jeans, que está super na moda. Então, tem que misturar com o que você já tem em casa mesmo, tá? No primeiro vestido também, a primeira foto, ela está com a carteira de oncinha. Então, assim, o animal print, mais uma vez, misturando as tendências. Super legal. Misturar a tendência do animal print, misturar da camisa jeans e vai juntando tudo. Na última foto, ela está de camisetinha, uma t-shirt bem descolada. Então, é um casaquinho com a t-shirt. Já fica um visual super moderno, um look cool. Agora, é interessante, né? Que você vê, você coloca um vestido desse que você acredita assim, bom, não tem nada a ver com esse momento atual, mas você vê que ficou super bem produzido, né? Ficou bem interessante, gostei muito. Então, quer dizer, se tiver uma peça verde-oliva... Faz parte do militarismo, mas não fica aquela coisa, ah, não precisa usar um coturno, uma bota super masculina. Ou a própria estampa camuflada, né? Ou a própria estampa camuflada. Bom, ó, nós temos ainda algumas outras fotos da Fernanda Cortez, que você vai ver agora. Vamos lá, então. As franjas, a saia do meio, tá super fofa, porque é um azul, não necessariamente são tons terrosos ou preto e branco. A primeira foto, as franjas estão na blusa. E a última... Bolsa. E a última foto na bolsa. Eu tô vendo muito essa bolsa de franjinha, de couro, caramelo. O caramelo tá super em alta. E a gente tá vendo muito no Rio de Janeiro. A próxima é justamente aquela bota, ou verdeni, que ela fica acima do joelho. E a dica é, gente, se vocês não têm essa bota em casa, usa a velha bota de montaria que você já tem. Aquela bota curtinha, que tá ótima. Não precisa gastar dinheiro com isso, não. Só se realmente for uma vontade. O xadrez do meio também, que tá com tudo. Nessa foto, a gente vai falar do moletom, que é o que a Bia falou. Gente, não é só pra usar em casa. São outras opções. É, são outras opções maravilhosas. Ali na foto do meio, ela tá de couro, um bordô. Então, com vermelho, e fica super alto astral, e fica feminino também. Então, não usa só em casa, não. Max coletes e o pelo fake também. Então, tá se usando o colete agora, mais comprido. E o pelo fake também, porque vamos proteger os nossos bichinhos, né? Sim, com certeza. E no Rio tem que ter coragem, no Brasil tem que ter um pouco mais de coragem. Mas ali ela tá de jeans, então já fica uma coisa super descolada, não precisa ter medo, não. Os pontes, já é realmente algo mais pesado, pra um frio mais intenso. Então, eu recomendo ali na última foto, na terceira, o kimono. O kimono, ele entra também no outono e inverno, ele tem um tecido mais levinho, só que em tons mais escuros. Então, eu acho que é uma opção melhor pro Brasil do que o ponte, por exemplo. Dependendo da região aqui do Brasil, porque no sul, né? No sul já é perfeito. O ponte com a lareira, super chique. Animal Print, a foto do meio, é a velha e boncinha, né? Então, é o que a gente tava falando. Pega o Animal Print e usa nessa estação também. Vamos reutilizar. A primeira foto é uma saia de textura de cobra, estampa de cobra também, que deixa a mulher poderosa. E na terceira foto, o preto e branco ali, ao invés de estar na zebrinha, tá na vaquinha. A vaquinha vai chegar com tudo e a mulherada vai ficar poderosa. Quase não dá pra perceber. Então, é um preto e branco super clássico. E o Animal Print tem isso. A gente usa em várias estações. E aí, muda mesmo, realmente, a tonalidade. Mais escura. Mas é muito legal a gente estar o tempo todo pensando no que já tem no guarda-roupa e reaproveitar. Eu acho interessante também a coisa assim de, por exemplo, a sogra tem uma peça que dá pra Nora, que a mãe tem uma peça que tava lá, que de repente a filha reaproveita essa peça. A gente vê muito isso. A gente vê muito, porque a moda, ela volta não só. Ela volta em modelagem, ela volta em estampa, né? Minha mãe sempre dizia, ah, essa sandalinha de plástico que você tá usando, a famosa melicinha, eu usava quando eu tinha 15 anos. Exatamente. Isso que é o bacana, né? Que a gente consegue reaproveitar muito a peça do nosso armário, que às vezes tá parada há muito tempo. E aí a gente acha que não vai conseguir usar e aí a gente vê e já tá na moda de novo. Exatamente. É bem interessante. E aí ao invés de pegar essas coisas e jogar e não quer mais saber e tal, não, dá uma guardada, deixa lá numa caixa assim bem trabalhadinha, né? Que você consegue rever essa peça em outro momento, né? Senão você é uma outra pessoa. Ah, é verdade. Ó, temos o quadro Coisa de Mulher, que é bem interessante. Dá uma olhada. Olá, hoje nós vamos falar sobre botas, que a gente tanto ama. O primeiro modelo que eu separei pra vocês é o de montaria. A bota de montaria, ela além de elegante, ela é super confortável, porque ela tem o bico arredondado, o salto baixo, quadrado, o cano dela é alto, super confortável também, e é inspirado nas práticas de hipismo. Essa bota, ela funciona muito bem com calças skinny, legging, meia calça, vestido, saias, fica muito legal. Partindo por aí, eu acho que você não vai errar. Você tem grandes chances de ficar com um look muito legal. O outro modelo que eu escolhi pra vocês é o modelo de, o modelo cowboy. O modelo cowboy, ele é muito legal também. Ele também é confortável, ele tem o bico um pouquinho mais fino, o salto é quadrado, é baixo. Geralmente, a gente consegue encontrar o cano em diversos tamanhos. Essa aqui não é, mas geralmente o cano é um pouco desenhado, o couro é um pouco desenhado, mas ele também fica muito legal com vestidos, fluidos, saias fluidas, shorts, fica muito bacana. Optando por isso, você também não terá chances de errar. Você vai acertar e vai arrasar. O outro modelo que eu escolhi pra vocês é o Uncle Boot. Esse modelo é muito moderno e na versão Open Boot, ele também, ele confere um certo charme a mais, porque ele deixa aqui os dedos de fora. Eu acho muito legal. Muitos deles tem detalhes extra, como taxas, cromados, fevelas, e fica muito legal com todos os tipos de roupa. Calças jeans, de calças jeans até vestidos de festa, fica muito legal. Se você também optar por esse modelo, por essa combinação, dificilmente você vai errar. Eu espero que vocês tenham gostado. Arrasem nos looks. Boa sorte e até a próxima. Beijos pra Erika Hucker, que hoje aí nos ajudou no quadro Coisas de Mulher. Lindas, né? Lindas. E aquela bota cowboy, como eu tava dizendo pra vocês, só tem algumas reservas com relação a ela, pra mim. Porque eu acho que às vezes ela vem muito... Com muita informação. Cowboy demais, né? Cowboy demais. E a gente gosta de coisa temporal que a gente use bastante. Já de montaria, a gente usa sempre, né? E aí, realmente... É confortável. Confortável. Bem legal. É, se você... Até assim, se você é mãe, né? Vai sair com a criança. Ou se você vai carregar a bolsa grande, que a gente tá sempre com a mulher. E pra viajar também, né? Viajar pra serra, né? Uma delícia. E aí a gente coloca essas botas, a gente fica gostoso, né? Uma alegre com a bota. Muito legal. Vamos pro intervalo e voltamos já, já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. É... dia é... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.